olá pessoal mostrar pra vocês eu plantei a semente de mamão né na época coloquei até no youtube plantando a semente de mamão hoje como é que tá como é que deu é maravilhoso olha aí coisa linda jabuticaba pé de manga também eu tenho também o dia que eu plantei a semente desse pé de mamão aqui hoje olha que coisa linda olha que coisa maravilhosa coisa abençoada por deus esse pé de cajamanga eu trouxe ele de goiânia bem pequenininho olha que coisa maravilhosa coisa linda vamos aqui pé de jabuticaba pé de vinagreira que é um santo remédio também suco planteia semente também olha que coisa linda os pés de vinagre olha aqui olha que coisa linda olha que pé de mamão lindo tem um pé de manga que eu plantei também olha como é que tá bonitinho olha que coisa linda para quem gosta né muitas pessoas não gostam preferem lá no mercado e comprar fica mais barato mas eu gosto olha coisa linda olha olha você plantar e ver nascer do chão eles vão brotar e hoje você poder mostrar fala aqui tudo que eu plantei a semente isso aqui tudo que eu plantei a semente olha aí coisa linda então também é foi plantado também olha aqui outro pézinho de limão coisa mais linda tem um cana tem um canavial aqui ó canavial maravilhoso aqui ó foi tudo eu plantei também plantei tudo olha que coisa linda que tá hoje canavial o pé de caju que foi plantado a semente a castanha do caju entendeu tem muitas coisas tem outro pé de manga aqui que eu plantei também o caroço dele é o tamanho que ele já que ele tá aí tá lindo olha o tamanho desse pé de manga eu que plantei o caroço desse dessa manga olha como é que tá outra pé de goiaba foi plantado também a semente olha o tamanho que se encontra já olha que coisa linda plantei a semente olha o tamanho que já que já tá mas é muito mas é muito lindo 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 Deus é maravilhoso eu tenho aqui em torno de 40 pezinho de de mamão assim mamão papai e pra quem não conhece isso aqui é a arueira aquela madeira dura mesmo madeira eu tenho uns 10 pé de de arueira aqui também foi plantado olha que coisa maravilhosa coisa linda então é isso aí pessoal fazer o que gosta eu faço o que eu gosto é muito bom aqui já tem jabuticaba tem muita coisa maravilhosa tem eu tô tentando mostrar lá outro pé de manga que também eu plantei a semente da manga olha o tamanho que ele tá comi essa manga e plantei a semente dele outros dois duas plantas que tá aqui que eu também plantei o caroço pé de abacate olha só que maravilha ó ó esse aqui também o tamanho do já que coisa maravilhosa abacaxi também então é isso aí pessoal é isso aí olha que coisa maravilhosa essas canas olha aqui outro pé de arueira aqui ó que eu também plantei olha que canavial bonito que coisa linda coisa abençoada por Deus eu gosto da natureza por isso planto e mostro sempre às vezes como tal desenvolvimento da planta porque é maravilhoso Deus dá oportunidade e a gente tem que saber aproveitar valeu gente um beijo um beijo um beijo e aí